Você já foi ao fevereiro Você já foi ao fevereiro Aquele inteiro em fevereiro Com vontade de cantar Aquele inteiro em fevereiro Com vontade de cantar Aquele inteiro em fevereiro É noite calma pra ficar É noite calma pra ficar Sana, oh sana Sana, oh sana Temos vinte e poucos anos Pouco de cabeça Sana, oh sana Sana, oh sana Temos vinte e poucos anos Temos vinte e poucos anos Temos vinte e poucos anos Aquele inteiro em fevereiro Com vontade de cantar Aquele inteiro em fevereiro Com vontade de cantar Com vontade de cantar Com vontade de cantar É noite calma pra ficar É noite calma pra ficar É noite calma pra ficar Sana, oh sana Sana, oh sana Sana, oh sana Temos vinte e poucos anos Temos vinte e poucos anos Temos vinte e poucos anos Tem pra ficar Sana, oh sana Temos vinte e poucos anos Pouco de cabeça Sana, oh sana Sana, 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 sana Temos vinte e poucos anos, tanto tempo pra salvar Temos vinte e poucos anos, pouco tempo pra pensar Temos vinte e poucos anos, tanto tempo pra salvar